Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente veio pra mais um vídeo que chama Escorregador de Lona. Então, antes de começar, inscreva-se no canal, aperte o sininho pra saber fazer um vídeo pra cá. E antes disso, eu tenho uma nova participante que é a... Que é a Juana! Então, vamos começar, Juana? Sim! Deixa eu pegar um pouquinho da água que a Júlia pôs. Olha, a mamãe já colocou... Aqui deu uma dificuldade. Põe sabão, né? E eu vou colocar aqui. O que será que ela vai fazer? Nossa! Agora a mamãe já colocou o detergente. Então, Júlia, eu vou começar! Nossa! Vai, Júlia! Tô voltando! Nossa, meu Deus do céu! Quase que ela faz a bola de cá! Olha, meu Deus do céu! Júlia, tá lindo! Brincadeira boa, hein? Tô voltando! Gente, olha aí! Cuidado, hein? Três, dois, um e... Uhul! Uhul! Agora vai as duas de uma vez. Vou contar até três. É um, é dois, é três e vai! Tenta aí, tenta ir de barriga, assim, ó. Capaz de ir mais rápido. De barriga. Três, dois, um e... Não! Um! Não deu muito certo, não! É, não deu muito certo. O sol tá tão quente hoje. Três, dois... Gente, essa aí é a lona de cobrir a piscina. Três, dois, um e... Ah! Ah! Pulou! Eu vou dar uma molhadinha pra ver que dá! Como que tá a água? Boa! Tá boa? Sei! Tá quentinha? Não! Não? Mas não tá fria, né? Gelada! A última vez? Joga só mais um pouquinho. Pouquinho aí. Tá bom, tá bom, tá bom! Pare! Chega! Dá aqui! Pare! Tu tá dando? Pare! Não, tá chegando, não. Deixa o solzinho aqui pra gente. Vai, então vai. É um, é dois. Vai, Sara! Então vamos, hein! A última vez, pra gente dar tchau. Ó, tá jogando a água, detergente. Agora vamos ver. Júlia! É um, é dois, é três e vai! Foi longe! Vai, Júlia! Ó, garrou! Pão, 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 pão! Agora! Vai! A Júlia vai, depois eu vou voltar pra despedida! Não vai! Vai, Júlia! Uh! Vai, Sara! Agora é despedida, até a Júlia! Tchau, pessoal! Tchau, tchau! 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 Tchau!